Fala família, pode comemorar, eu já tô aqui ó, já tô aqui no quintal de casa porque eu tô comemorando, tô comemorando essa notícia maravilhosa, é isso mesmo, comemorem, a Bel renovou até 31 de dezembro de 2024, né, depois de muita expectativa aí quanto ao anúncio dele, né, já saiu na Folha de São Paulo, que é uma fonte confiável, então pode comemorar, torcedor, agora a gente tem um técnico até o final de 2024, que é uma das maiores, acho que, entre aspas aí, contratações do Palmeiras no ano, né, e aí exaltar o trabalho aí da Leila, que fez essa renovação, né, quando tem que criticar, a gente critica, e quando tem que falar bem, né, exaltar aí o trabalho dela, a gente também tem que falar, então foi aí o trabalho dela, né, em conjunto aí com o Barros, e fez essa renovação que vai ser muito importante pro Palmeiras, né, então pode comemorar aí que agora a renovação tá feita, e agora é só comemorar e torcer pro trabalho dele dê certo aí até o final de 2024. Beleza, rapaziada? Escreve aí o que você achou dessa renovação, se o Palmeiras, mesmo com a renovação do Abel aí, precisa de muitos reforços, enfim, vamos comemorar e aproveitar esse momento aí, que é um dos momentos mais importantes de 2022 até agora. Grande abraço, é nóis, e hoje tem jogo, daqui a pouco tamo indo, valeu rapaziada, deixa seu like, é nóis. Agora eu vou pegar uma piscininha aqui de plástico, falou!